E aí eu fui pro YouTube, ali em 2007, 2008, quando eu comecei bem depois daquele primeiro vídeo lá que o Paquito mostrou, foi quando eu comecei a fazer vídeos opinativos, ó, aconteceu isso, e aí eu destrinchava o que aconteceu. Coisa fora do país ou você lembra? Você falava sobre... Eu falava bastante do PSP, como eu falei, era um foco grande do canal no começo, mas aí eu comecei a comentar as trevas. Eu lembro que uma das primeiras trevas que eu comentei foi uma entre o Felipe Neto e o Ronald Rios, você lembra disso? Mil anos atrás, cara, muito tempo atrás. O Felipe Neto ainda não era uma personalidade como a gente conhece hoje. Ele tinha um canal, acho que era um site de séries ou coisa do tipo, de legendas. East Free TV, eu lembrei agora. E eles tretaram, e aí eu fui lá e falei, olha, e eu não conhecia o Felipe Neto. Ele não era grande ainda no YouTube. Não, eu acho que ele nem tinha canal no YouTube ainda nessa época. Ele já começou a aparecer, talvez ele tinha um canal, era bem no começo, ele definitivamente não era a personalidade que ele é hoje. E aí eu tinha um contato com o Ronald, não tinha nenhuma amizade com o Felipe, então naturalmente o meu lado, eu fiquei tendendo mais pro cara, que é meu brother, né? E aí depois a gente acabou conversando e tal. Mas esse foi um dos primeiros vídeos, eu acho que o canal começou a tomar os moldes do que ele é hoje. Tipo, aconteceu uma comoção na internet. Por que eles estão brigando? Esse lado falou isso, esse lado falou isso. Algumas pessoas interpretadas... Quem é esse cara, quem é esse outro. Exato, quem é esse cara, tentando ser o mais imparcial que for possível, porque transmite credibilidade. Quando você não chega... Aquele idiota lá, falando não sei o quê, não é pra levar. É divertido, tem um sentimento às vezes de catarse, você já não gosta... Eu imagino, o cara já não gosta de você, aí você se meteu numa treta. Aí eu vou chegar lá no vídeo, olha aqui, o que aconteceu? O Rogério, aquele babaca... Olha o tweet idiota... Então, se o cara já não gosta de você, ele quer ver exatamente isso. Só que pra mim não parece fazer muito sentido. Então, eu tento... Por mais que eu não goste tanto da pessoa, eu tento... Por exemplo, uma pessoa que eu critiquei, como muitos criticaram nos últimos anos, o próprio Monark. E eu era... As pessoas se incomodavam, se irritavam comigo, porque eles achavam que eu tava passando muito pano pra ele. Quando deu a treta ou antes disso? Sempre que eu menciono o Monark, eu sempre tento... Eu sempre parto do princípio de que, assim... Uma das coisas que eu mais odeio do Twitter... E eu admito que eu também participo disso, porque o Twitter extrai o pior de todos nós. Mas é aquela coisa da má vontade. Você já chega pra avaliar a situação, se você não gosta da pessoa, você já presume que o cara tá errado. E eu tento evitar isso. Eu tento... Peraí. Mesmo que o cara seja o maior babaca, existe a possibilidade, nesse caso, ele tá certo. Então, eu venho... Eu tento analisar as situações. Tipo, vamos tentar analisar no... Tipo, eu não... Vou esquecer que eu já tenho um certo incômodo com esse cara, que ele já falou outras merda no passado. Deixa eu ver se... Meio que zerar a parada. É, vamos ver se faz algum sentido. Então, mesmo pessoas que eu já critiquei muito enfaticamente, quando eu falo dessas pessoas, eu tento manter um nível... Assim, mínimo de tipo... Você vai assistir, vai saber que eu vou estar sendo justo com essa pessoa. Então, mesmo pessoas que eu critiquei, personalidades da internet, e isso irrita alguns. Porque se você tá fazendo um vídeo, falando de alguém que pisou na bola... Educadamente. Mais educadamente, mais... Eu diria mais... Mais... Estendendo as pessoas, a boa vontade que eu gostaria que estendessem pra mim. Ah, tá. Entendeu? Tem gente que se irrita com isso. Então, tem muita gente que fala nos comentários, quando eu menciono o Monark, fica assim, nossa, eu odeio que o Izzy fica passando pano pro Monark. Eu falei, não é passar pano, mano. Eu tô tentando analisar de um pouquinho mais de boa vontade. Talvez o Monark tenha pisado na bola pra caralho e falou muita merda. Deixa eu te dar um exemplo, assim. Você começa o texto... Por exemplo, eu falo assim. No caso do Monark, eu... Sempre... A minha posição sobre o Monark, eu não acho que ele é um cara ruim. Eu nunca achei. Não. Eu acho que ele realmente... Ele não é mau. Ele não é um cara mau. Eu não acho. Eu acho que ele... É, eu também tenho certeza que ele não é um cara ruim. É porque ele... Ou que tem um grande plano ruim, é mau final. Não, não. De forma nenhuma. Eu não acho nem que ele planeja a... Se o Monark fosse um cara que planeja as coisas a mais longo prazo, ele provavelmente ainda estaria no flow, porque ele não estaria falando as coisas que ele fez que corretou o seu desligamento. Então, eu não acho que ele é nada disso. Eu acho que o Monark, ele é só... Ele é incapaz de conceber que, tipo, talvez esse lado não seja a resposta completa que eu tô achando que é. Talvez esse lado é um pouco extremo. Ele pegou um vibe de, tipo... E que é bem comum na comunidade, assim, libertária, comunidade anarco-capitalista. Essa galera... E eu não tô dizendo que são as mesmas coisas, eu sei que são... Deve estar furioso aí no chat, achando que eu disse que os dois são os mesmos. Eu conheço o gado. Essa galera tende a interpretar o mundo assim. Não. Contanto que eu não esteja te lesando de forma física e tangível, eu poderia fazer qualquer coisa. Então, eles não acreditam, por exemplo, em crimes contra a honra. Eles têm toda uma dialética que eles acham que isso não deveria existir. Inclusive, uma coisa comum desse núcleo, e eu sei que o Monark bebeu muito dessa água, é dizer que crime contra a honra não existe. Honra é uma coisa muito subjetiva e tal. É a visão deles. E eles acham, eles extrapolam disso e eles começam a acreditar que o governo nunca deveria se envolver numa situação em que uma pessoa falou algo sobre outra. Só que isso é uma visão extrema. Tem alguns casos que sim, se alguém falar uma parada sobre você que não é verdade e que pode te prejudicar, você deveria ter algum recurso legal para se defender disso. Essa galera tem a tendência, não todos, obviamente, mas tem a tendência de achar que não deveria existir, pelo menos, esse tipo de coisa, e que a liberdade de expressão deveria ser irrestrita. É num pensamento como esse, se ele for levado à sua extensão lógica, você chegar ao ponto de que, como o Monark falou, ele acha que se o cara, como fica a fala que ele falou, eu estou parafraseando, mas ele falou algo mais ou menos de qual o problema do cara odiado dele, ele deve ter o direito de odiado dele, foi uma das coisas que ele falou. E aí quando eu vou explicar coisa, eu não chego falando que o Monark é aquele nazista, pau no cu, não sei o que, eu vou e falo. Eu acho que ele quis dizer isso, mas ele se expressou dessa forma, então pode ser que não sei o que. Nesse caso específico, eu falei para ele assim, eu falei no vídeo assim, eu acho que ele não está levando em consideração que a gente normalizar o cara ter o direito de odiar uma minoria... É de querer exterminar... Pois é, ele falava com a Tabata, eu acho, nessa entrevista. A Tabata e o Kim. E aí ele falou assim, exatamente, ele falou assim, e a Tabata estava claramente consternada com as bobagens que ele estava falando, e aí ela falou assim, mas Monark, você está falando de nazistas, que o seu plano expresso é exterminar os outros? Aí muito ingenuamente ele falou assim, mas eles estão só falando, eles estão só... Mas como é que você acha que começa uma coisa assim? Ninguém chega num dia para o outro, vamos agora criar campos de concentração para essa minoria a quem a gente está culpando todas as mazelas da sociedade. Não é assim, começa com essa demonização, com a normalização desses discursos de ódio, e é curioso porque, infelizmente, eu devo dizer, eu me familiarizei muito com toda essa cena de radicalismo na internet, porque em 2000, eu esqueci o ano agora, foi assassinado um cara, do lado de fora daquela sexop que eu trabalhava, que eu te falei, o nome dele é Mark Marianne, nunca esqueci, era cliente da loja, conheci ele relativamente bem, e ele foi assassinado por dois neonazis, que estavam pichando suásticas numa viela que ficava do lado. E pelo fato dele ser o quê? Ele foi fazer xixi ali do lado. E aí os caras estavam um pouco longe, tinham pichado as suásticas, coisas parecidas, o cara foi lá, saiu da loja, foi lá fazer xixi. Os caras viram, se ofenderam. E não é pouco não, infelizmente, isso tem crescendo, pois é, eu não sabia de nada disso, mataram o cara, bateram nele até a morte, e aí eles foram presos, e eu e o outro cara que trabalhou naquela noite fomos chamados como testemunha da parada, eu não tinha visto nada de relevante, mas eles me viram, teve um momento, durante o verão e os meses mais quentes, a loja em que eu trabalhava tinha uma viela que eu mencionei que era onde o cara estava, e ela era um pouco levantada do piso, entendeu? Então era relativamente fácil dessa viela alcançar o telhado da loja. E de vez em quando o moleque subia lá pra fumar maconha, ficava naquela rua, correndo lá em cima, e a gente ouvia isso. Então em algum momento naquela noite, eu saí da loja e tentei olhar por cima, assim, pra ver quem é que estava lá em cima, e os detetives queriam conversar com todo mundo que estava naquela região, e aí como eu apareço lá, falo, não, chama esse cara aqui pra ver se ele, pra depor, e eu tive que ir lá no centro da cidade, no escritório lá da promotoria, pra conversar com eles e tal, e eu falei, olha, eu não vi nada, não conheço, não sei, mas eles queriam muito, eles queriam qualquer coisa possível. Quando os caras estão querendo muito condenar a pessoa que cometeu a merda, eles vão qualquer caminho possível. Sim, eles foram, eram dois, nunca esqueci o nome desses caras, era Robert Reitmeyer e Tyler Stirrup, os dois caras que mataram eles, um pegou perpétua, o outro pegou 15 anos porque um dedurou o outro. Fugiram da província, foram capturados em outro lugar, e aí, mano, nunca vou esquecer isso, tive que ir lá, e aí durante esse processo inteiro, foi que eu comecei a me familiarizar com a ideia de que, tipo, existem pessoas, hoje, no século 21, que acham que Hitler estava certo, que os nazistas deveriam ter o direito de existir como partido e tal, que a gente deve ouvir as soluções dele, então quando eu ouço um cara como o Monark, que tem uma imensa plataforma falando esse tipo de coisa... que não é burro, né, ele tem, ele pode ser ingênuo e tal, mas ele não é um cara que não tem essa informação, talvez. É porque o Monark, ele tem uma combinação perigosa de ingenuidade e teimosia, então ele não consegue... E eu já desistim... É, ingenuidade talvez seja a palavra. É profunda ingenuidade, ele fala assim, mas eles estão só conversando, eles não estão ativamente... Ele acha que a gente pode... Que vai parar aí. Exato, que a gente pode só prevenir isso criminalizando o holocausto em si. Então, se a gente... A ação. Talvez seja tarde demais, tipo, quando esse tipo de discurso ganha visibilidade e ganha... Tem esse impacto nas... E convence as pessoas, eu acho que as leis impedindo isso já vai... Talvez já seja tarde demais, a gente vai ver crimes de ódio, a gente vai ver a proliferação desse tipo de coisa, esse fenômeno de pessoas... Cara, quando eu era moleque na escola, aprendendo sobre, tipo, Segunda Guerra e nazistas, na minha cabeça eu ficava assim, como que isso pôde ter convencido alguém? Então, hoje tá vendo... Nunca seria de novo, nunca mais. Não, isso... Cara, a ideia de que o progresso que a gente tem é pétreo e tá concluído, isso não é, mano. A gente vê... É cochilar um pouquinho e volta. Mano, em certos países como o Irã, por exemplo, da Revolução Irânia, você vê o Irã pré-ano 70, como era, e aí depois... Regrediu o Afeganistão, a mesma coisa. Então, óbvio que não é a mesma situação, claro, quero deixar isso bem claro. Mas, o meu ponto é que o progresso social que a gente tem, essas coisas podem reverter, entendeu? Então, pode ir pra um lado meio tenso, como eu falei, essa ideia de ficar normalizando, essa ideia de tipo, não, mas é só, você está falando, a liberdade de expressão deveria ser irrestrita e tal. Eles acreditam numa... É um mito, na verdade, de que a liberdade de expressão é irrestrita nos Estados Unidos, o que também não é. É balela aí? Claro que é. Você acha que você pode twittar, quero matar o presidente e nada vai acontecer? Claro que não, o Serviço Secreto está batendo na sua porta no outro dia, não existe, você pode procurar... Pode falar, mas... É, você vai ser... Os tiras vão bater na tua... Tem até um brasileiro nos anos 90 que fez isso, mandou um e-mail pro Clinton, eu lembro de ter lido isso na Veja, tem tempo, você pode precisar... Falando o quê? Teve um brasileiro que mandou, de zoeira, mandou um e-mail pro Clinton na época, nos anos 90, dizendo, vou matar você, seu presidente. E o cara foi visitado por Polícia Federal, com agentes do Serviço Secreto e foi banido de entrar nos Estados Unidos por causa disso. Foi, como eu falei, eu li sobre a história na Veja, na época. Um carinho... Então não é bem assim? Nem como uma constituição legal nos Estados Unidos e também não deveria existir, porque a ideia de que todo mundo pode falar tudo o que quiser, até mesmo ficar clamando pela aniquilação de uma etnia, uma comunidade minoria, não tem como a gente nem permitir isso legalmente e nem permitir isso socialmente, entendeu? Eu acho que a gente precisa desses dois mecanismos de rejeição disso, tanto o mecanismo legal pra impedir que alguém fique, tá entendendo? Veiculando esse tipo de coisa e convencendo outras pessoas. E do mecanismo social mesmo, de todo mundo falar, não, a gente rejeita esse tipo de coisa. A grande ironia do monarque é que ele simultaneamente acha que o governo não deveria se meter em nada disso, de limitar a sua fala. E ele acredita, novamente, bem inspirado nessa galera ANCAP, libertários e tal, de que o governo não deveria impedir esse tipo de coisa e que o certo é que a comunidade, as pessoas voluntariamente decidem que não querem mais, querem boicotar aquilo e aí tá de boas. Só que quando isso acontece como consequência das bobagens que o monarque fala, ele também se revolta contra isso, ele não parece aceitar nenhuma das coisas, ele nem quer receber nenhum tipo de sanção estatal pelas bobagens que ele tá falando, ok, mas quando o povo o cancela, ele também acha ruim. Mas tipo, mas Manu, isso é o que você propõe. Você concorda que talvez o cancelamento dele, talvez o PC também foi um pouco, o dele foi o maior que já existiu? No Brasil? Eu acho que sim, cara. Porque foi uma coisa tão, pô, Jornal Nacional, né? É verdade, transcendeu. A gente tá muito acostumado a ver as coisas na bolha da internet. É, cancelar. Aquilo saiu, ele chegou no... Porque você já deve ter sido cancelado, o tentativo de cancelamento, mas ficou só no Twitter, aquela coisa. O dele foi pra tudo quanto é lado, cara. Todo mundo falou daquilo. Nos meus primeiros vídeos sobre o monarque, como eu te falei, eu causei muita impaciência em algumas pessoas, porque achavam que eu tava muito, eu tava falando, não, acho que alguém ainda não falou com o cara de uma forma que ele entenda, a gente... Na época até o Felipe Neto também falou, cara, ele falou merda, mas ele não é nazista, porque tem a gente falando... Não, ele não é nazista, ele não é nazista, entendeu? Tipo, é porque ele simplesmente, ele tá tão convencido da ideia de que liberdade de expressão deve ser absoluta, que ele não percebe que a liberdade de expressão é absoluta, como ele tá falando, em termos explícitos. Ele falou bem claramente que ele acha que deveria ter um partido nazista reconhecido por lei. Como tem um comunista, pode ter um... Como tem um comunista, né? E tipo, se você acha que isso vai ficar só na galera se reunindo numa casa e falando, porra, Rita, era legal. Se você acha que vai ficar só nisso, você é profundamente injusto. É, um dia a gente te mata. Não, não é, cara. Você tá sendo profundamente ingênuo, tá ligado? Tipo, como é que você... Aí foi o momento que a Tabata falou, mas terminar as pessoas, aí o monarque muito... Até a voz dele soa como um de criança. Não, mas estão só falando, eles estão só falando. Bicho, passa e pensa um pouco no que você tá dizendo. Tipo, você é uma pessoa com uma plataforma, com algo a perder porque você tem uma carreira, uma imagem, uma reputação. E na época era um canhão, né? Porra, bicho, eu fico assim... O monarque, ele parece ter acidentalmente se tornado um cara relevante, famoso e rico e ele não percebe que as coisas se perdem, entendeu? Ele conseguiu muito sucesso no YouTube na época do auge dos gameplays, ele foi um dos pioneiros nisso. Minecraft, né? Pois é, e aí ele acabou interrompendo isso porque ele não tava se sentindo mais bem, super compreensível. E aí conseguiu sucesso mais uma vez em podcast e eu acho que quando o cara dá certo muitas vezes assim em sequência na vida, o cara começa a achar que ele é invencível.